Olha, nós fizemos questão de vir ao aeroporto Salgado Filho, fazer uma visita em loco ao lado da ANAC, naturalmente com a concessionária, para poder iniciar a partir de hoje uma série de vistorias a esse aeroporto. Vamos fazer uma análise da pista a partir da próxima semana. Estamos, através da ANAC, com a equipe técnica para poder fazer todo um diagnóstico do terminal. Como vocês observam, aqui o terminal, o aeroporto ainda está sem luz. Aqui o terminal, a água já baixou, mas toda a parte das esteiras, por exemplo, elas foram afetadas por conta da água. Então, a partir de agora, é com a água secando no aeroporto, a Fraporte nos apresentar um diagnóstico real para validar através da ANAC e, a partir daí, a gente, de maneira coletiva, trabalhar pela reabertura do aeroporto Salgado Filho. Enquanto isso, a gente não pode dizer prazo, porque precisamos fazer esse diagnóstico e, de posse desse diagnóstico, nós vamos apresentar ao povo do Rio Grande do Sul e à sociedade brasileira a situação real do aeroporto Salgado Filho. E, de posse do aeroporto Salgado Filho